Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Sr. Tanquinho. E hoje a gente vai falar sobre nutricionismo. Pode até ser que você nunca tenha ouvido falar dessa palavra. E tudo bem, ela não é uma palavra tão conhecida. E a gente vai te falar o que ela significa e o porquê você deve se preocupar com isso. Mas antes da gente ir para o assunto, o Guilherme tem um recado muito importante para dar para você. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos. E é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser. Entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Vamos lá, vamos saber direitinho o que é nutricionismo. A verdade é que nutricionismo, como você já percebeu, é uma palavra diferente de nutricionista ou de nutrição. Na verdade, esse termo foi criado pelo australiano George Skrines e como você pode perceber, ele apresenta o sufixo ismo, ou seja, sugere algum tipo de ideologia ou crença, alguma coisa que não é científica. Ideologias, como você deve saber, são meios de se organizar e compartilhar temas e experiências sobre suposições que não necessariamente são comprovadas. E o nutricionismo é, basicamente, uma ideologia aplicada à nutrição. Ou seja, por meio de dogmas e crenças propagados por profissionais não atualizados e mesmo pela mídia, que não tem nenhum tipo de comprovação científica. Ou, ainda pior, o que existe de ciência aponta justamente na direção contrária ao que esses dogmas e crenças dizem. Isso começa principalmente na suposição de que algum alimento é a mesma coisa, simplesmente, do que a união dos seus nutrientes. Ou seja, o que acaba importando para essas pessoas é simplesmente o que compõe os alimentos, ou seja, os seus macros e micronutrientes, e não o alimento como um todo. E é daí que surgem aquelas qualificações dos alimentos como o alimento tal é fonte de, o alimento Y é rico em, o alimento Z contém isso, o alimento tal possui baixo teor de, é livre de. Dessa forma, os alimentos acabam reduzidos a um emaranhado de nutrientes que fazem bem à saúde ou que fazem mal à nossa saúde. E, dessa forma, acabam sendo glorificados ou até mesmo demonizados. Por exemplo, para o nutricionismo, dizer um grama de proteína se refere a apenas um grama de proteína, não importando se essa proteína vem de um belo bife, se vem de um ovo caipira, ou se vem na forma de trigo transgênico. Um grama de carboidrato é simplesmente um grama de carboidrato, e não há distinção se esse carboidrato vem do açúcar, ou do morango, ou da batata doce, por exemplo. E isso vem muito a calhar para a indústria alimentícia, porque assim eles podem vender os seus alimentos como saudáveis. Basta que esses alimentos sejam livres de gordura, por exemplo, já que a gordura foi muito demonizada na nossa sociedade desde os anos 60 para cá. Então, as indústrias podem simplesmente pegar e fazer misturas de diversos tipos de carboidratos, que a gente nem sabe direito as fontes, um pouco de proteína, que a gente também não sabe direito a fonte, e criar uma nova substância comestível, digamos assim, e dizer que ela é saudável, porque ela não tem gordura, ou porque ela não tem gordura trans, ou porque ela é livre de sódio. E as pessoas acabam caindo nessa, porque leem no rótulo justamente aquilo que ouviram na mídia, ou de alguns profissionais desatualizados, que se trata de uma substância comestível saudável por não conter gordura. E é isso que faz as pessoas acreditarem que tomar cápsulas de resveratrol, flavonoides, seria o mesmo que tomar uma taça de vinho. E nesse caso do vinho, é bem interessante, porque talvez nem seja o resveratrol que faça bem no vinho, nem seja esse o fator benéfico do vinho, mas sim o fato de você geralmente ter associado ao vinho um momento de relaxamento, ou um momento social que você está conversando com seus amigos e entes queridos, ou a associação do vinho a refeições mais lentas, que fazem você comer sentindo mais os alimentos. Ou mesmo, pode ser em um último caso, que não seja o resveratrol a substância que faça bem no vinho, mas sim aquela pequena quantidade de álcool que tem em uma taça de vinho, que pode agir como um pequeno agente estressor. Então, essa ideia de atribuir a alguns nutrientes e compostos específicos as qualidades e capacidades que eles não necessariamente possuem é o papel que acaba cabendo ao nutricionismo. E o pior, as pessoas acham que a ciência tem que saber de tudo. Então, se a ciência disse que o resveratrol faz bem para a saúde, então, tomar cápsulas de resveratrol faz bem para a saúde. Mas será que é assim mesmo? Então, idealmente, o que a gente tem que aceitar e encarar é que o nosso conhecimento, o conhecimento humano, tem um limite. E é muito possível que exista um papel sinergístico entre os diversos nutrientes que compõem os alimentos. E um ótimo exemplo disso é o caso da vitamina E. A vitamina E é um antioxidante, é saudável, todo mundo acha que é tudo de bom. E é verdade, a vitamina E vindo dos alimentos é muito boa, mas em um estudo foi dado vitamina E na forma de suplemento para os participantes. E os resultados não foram os melhores. Na verdade, o que aconteceu foi que para os pacientes com doenças vasculares ou com diabetes mellitus, a suplementação de longo termo de vitamina E não ajudou a prevenir o câncer, nem a curar esses eventos cardíacos negativos que aconteciam. Na verdade, a vitamina E atuou como um estressor a mais, aumentando o fator de risco de doença cardíaca. Ou seja, está na hora da gente procurar menos por uma pílula mágica e aceitar mais a comida de verdade. Então, na nossa opinião, o melhor antídoto para o nutricionismo é justamente parar de tentar achar essa pílula mágica da saúde, que é vendida em potes coloridos cheios de marketing e passar a buscar comer mais comida de verdade e minimamente processada. Se você quer fontes excelentes de nutrientes, macronutrientes, vitaminas e minerais, então foque em comer comida minimamente processada, como carnes, ovos, vísceras, que são riquíssimas em vitaminas e minerais, diversos tipos de vegetais, até mesmo diversos tipos de frutas. Claro, você pode comer uma diversidade muito maior de frutas se você não tiver problema com o açúcar das frutas, se você não estiver fazendo uma dieta low carb visando o controle da insulina. E assim passar a aceitar os nutrientes que a mãe natureza produziu com tanto carinho para a gente. E assim comer os alimentos que a gente de fato evoluiu comendo. Também aproveitar para mudar um pouco o seu estilo de vida, tomar um pouco de sol benéfico, dormir bem, se movimentar sempre que possível. Isso tudo em conjunto vai te levar a uma vida melhor, a uma vida mais saudável. E não um exótico composto X que foi isolado em laboratório para vender mais do remédio Y ou do suplemento Z. E assim a gente chega ao final desse episódio. Esperamos que você tenha gostado, que você tenha aprendido algo e que você fique mais esperto, desconfiado, no sentido positivo da palavra, quando vê promessas milagrosas de remédios e suplementos sendo promovidas em algum lugar. E se você gostou desse episódio, se inscreva no nosso podcast, porque todas as segundas-feiras tem um episódio novo como esse. Quinzenalmente a gente publica entrevistas com profissionais da área, profissionais de gabarito, muito qualificados, que vêm aqui falar sobre temas muito legais como diabetes, diabetes, câncer, dieta low carb, cetogênica, jejum e muitas outras coisas. E intercalando com esses episódios, nós temos episódios assim, mais curtinhos como esse, falando sobre algum tema. Por isso, se inscreva no podcast, compartilhe, nos ajude a crescer, porque assim a gente vai ficar muito feliz e vai poder continuar gravando cada vez mais podcast e cada vez com mais qualidade. Então é só se inscrever, pode se inscrever no SoundCloud, no iTunes ou qualquer outro player que você usar para ouvir o nosso podcast, é só procurar Senhor Tanquinho. A gente se vê na segunda-feira que vem. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.